Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Compartilivros. Essa semana eu tenho um convidado aqui, que é o Humberto, conhecido como Betinho. Oi gente! A gente vai fazer um vídeo especial pra semana do Dia do Amigo. Bom, então pra comemorar o Dia do Amigo, eu decidi fazer a tag que o Felipe Mafagafo criou no canal dele. Eu vou colocar o link aqui pra vocês. E é uma tag chamada Amigos Amigos, Livros à Parte. Então eu chamei o Humberto pra fazer a tag comigo. Humberto, além de um grande amigo, é um grande leitor também, com quem eu já compartilhei muitas histórias. Nossas e que a gente leu, porque a gente estudou junto, dividiu apartamento na faculdade, enfim. Então as nossas experiências de leitura sempre foram muito trocadas, né? Você falando o que achava, eu falando o que achava, enfim, a gente se indicando livros e tudo mais. Então a tag que a gente vai fazer, ela é composta por sete perguntas que a gente vai conversar aqui e debater. Certo. Algo a acrescentar? Não, é isso. Vamos ver aí o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E evitar brigar. Que isso, gente? Faz amor. Bom, então. A primeira pergunta da tag pede pra gente descrever o estilo literário do nosso amigo. Quer começar? Posso começar. Bom, a Cida é uma leitora que vocês devem já saber ler de tudo. Então ela não tem um estilo literário bem definido. Ela lê aquilo... Tá, mas tem estilo. Ela é um pouco dramática também. Mas enfim. Gente, me arrependi cedo de fazer assim. Bom, eu acredito, na verdade, que ela lê bastante fantasia e fantasia é o gênero literário que talvez ela goste mais. Mas ela fez letras, como eu, e ela leu alguns clássicos, principalmente da literatura brasileira. Ela é uma leitora bastante receptiva. Então você indica um livro pra ela, independente do gênero, e ela costuma ler ou perguntar sobre o livro. Não tem restrições. Então, é isso. Gente, não é que eu não tenho estilo, é que eu não tenho preconceitos, entendeu? É muito mais legal assim, tá? Gente, ela é uma leitora que não tem preconceitos. Ah, muito obrigada. Bom, o estilo literário do Humberto, eu acho que, antes de mais nada, é acadêmico, né? O Humberto tá fazendo mestrado agora em literatura brasileira. E ele é um cara que lê muito sobre teoria, ensaio. Então ele não lê só literatura, ele lê muito sobre literatura. Então eu acho isso legal porque, obviamente, as leituras dele são muito mais refinadas, aprofundadas. Enfim, ele tem um repertório melhor, assim, pra fazer leituras que são mais que foi. É, nada. Agora, eu acho também que ele é um leitor meio emocional, assim. Então, dependendo de por que ele está passando, ele vai procurar algum livro pra relaxar ou que tenha a ver com o que ele tá passando, sei lá. Quero dizer que, entre o Machado de Assis e o James Joyce, ele vai abrir o espaço aí de vez em quando pra um Percy Jackson ou qualquer coisa assim. Mas são momentos mais isolados, assim. Ele tem realmente um repertório mais clássico. O Humberto é fino, entendeu, gente? É outro nível de leitura. O Humberto é adulto, né? Ao contrário de mim, entendeu? Ele não fica lendo livro Infanto Juvenil. Bom, a segunda pergunta da tag é se a gente tem afinidade literária. O que é engraçado porque, pelo que a gente acabou de descrever, parece que não, né? Mas e aí, Beto? O que você acha? Bom, acho que a gente tem. Inclusive bastante, eu acho. A gente gosta de fantasia. Eu também gosto, embora eu pareça um chato que ele... Ele também ama Harry Potter, gente. Se vocês estão achando que é só um mestrado... Não, ele gosta de Harry Potter. É, eu comecei, na verdade, lendo Harry Potter. Acho que foi o primeiro livro que eu li mais. E me fez gostar de ler e a gente... Você não lia quando era criança, não? Não, eu não lia quando era criança. Muito pouco. Eu gostava de ler, mas eu lia muito pouco. O diferencial. Nossa, eu não sabia disso. É, eu lia bastante. Tipo, muito. Então, a gente gosta de alguns autores, né? Principalmente. Que, na verdade, são os nossos autores favoritos. A gente compartilha os autores favoritos, assim. Alguns que, inclusive, eu já comentei com vocês aqui no canal, né? Machado de Assis. Saramago. Drummond. Drummond é tipo o amor da nossa vida. Gente, o nome do filho do Humberto vai ser Carlos, tá? Tudo bem, Tico. Eu sei que é a pessoa Carlos também, mas... A gente gosta muito desses autores em comum, assim, né? E algumas obras também, né? Alguns livros. Mas, acho que a nossa afinidade fica principalmente por conta desses autores pessimistas, críticos, depressivos, como nós. Sim. Machado de Assis, grande. E o Saramago, que mostra que o mundo não vale nada. Exato. Exato. Nossa amizade é fundada na ideia de que o mundo não vale nada. É, é isso. É, a terceira pergunta da Teggy pede pra gente comentar um livro que nós dois gostamos. Foi até difícil escolher, né? Porque, como a gente tem esses autores que a gente gosta e tal, mas é a gente escolher o livro que vem nos acompanhando há alguns anos, desde que a gente era adolescente, nós somos apaixonados. Dom Casmurro. Mayara, beijo. Você também faz parte do clube, tá? Dom Casmurro é... Bom, eu costumo dizer que o Dom Casmurro explica o mundo. É... Bom, um grande livro do Machado, uma história de amor e uma história de pessimismo. Uma história pra pessoas ciumentas, como nós. Bom, é uma história pra pessoas fortes, porque acho que tem que ter um pouco de força pra aguentar o final trágico que ele propõe pra gente. Bom, eu acho um pouco trágico. Um narrador super 10, que o Beto também é chegado de narrador, viu? Eu comentei com vocês já que eu gosto de narrador em primeira pessoa e tudo mais. E o Humberto, até a pesquisa que ele fez durante a graduação, de iniciação científica, foi sobre o narrador machadiano. Então, assim, é um caso de amor antigo mesmo, né? Sim, é um narrador que, na verdade, seduz você e você... Bom, você deixa seduzir porque ele é muito bom, mas tem que tomar cuidado com ele, porque essa sedução nem sempre te leva pra um caminho legal pra entender o livro. Fato. Olha, não vim perguntar se traiu ou não traiu, tá, gente? Nossa opinião é a seguinte, se não traiu, deve ter traído, porque ele merecia, porque ele é chato pra caramba. É, ele é bem chato. Próxima pergunta da Teggy é um livro que os dois detestem. É, a gente achou difícil um livro que a gente detesta, assim, a gente acha que detesta uma palavra meio forte, né? É, um pouco forte. A gente gosta de livros, né? É difícil pensar, assim, num ódio. É, então a gente escolheu um livro, na verdade, que nós dois não gostamos muito, assim, mas é, na verdade, de uma autora que a gente gosta bastante e, dentro da obra dessa autora, esse é o livro que a gente menos gostou. A Hora da Estrela. A personagem principal, na verdade, ela é... É, uma personagem que dá um pouco de raiva, né, gente? Um pouco? É, bastante. Ai, gente, não, se eu ouvi a Macabeia, eu não sei vocês, mas assim, eu sei, né, que a ideia é essa mesmo, ela é uma pessoa desprezível, sei lá. Mas isso atrapalhou a minha leitura, porque eu não aguentava mais, entendeu? Ouvi falar da Macabeia, e a cara da Macabeia, e as falas da Macabeia. Ela me irritou demais, assim, durante o livro. Então, não foi a leitura que eu mais gostei da Clarice, não. É, é uma personagem difícil, né? É difícil você lidar com uma personagem que é tão... Porque a ideia é que ela é estúpida, não sei classificar bem. Mas é difícil aceitar uma personagem tão devagar, tão estúpida. Porque, gente, tem tanta gente estúpida já na vida, né? Sim. Chega. E o narrador do livro, pra falar de narrador mais uma vez, tem uma obsessão muito grande por ela, e por escrever a história dela, e isso é complicado, porque essa obsessão enche o saco também, às vezes. É um livro curto, uma história que você lê muito rápido. Você arrasta, né? Mas é, é bastante chato. A gente não detesta o livro, mas... É, não é nos favoritos. E a gente gosta muito da Clarice, viu? Né, ambos. Então, é... O nosso consenso é que a gente gosta mais dos contos da Clarice. Então, o livro Laços de Família, por exemplo, tá na nossa lista dos mais queridos, né? Mas esse romance em especial foi um pouquinho irritante. Sim. Quinta pergunta da Tag. Lá vem polêmica. Livros que dividem opiniões. Um que um goste e o outro não goste. Então, eu vou começar defendendo um livro que eu adorei. E Humberto largou. Morte súbita. Gente, o Humberto largou esse livro porque ele disse que o livro não prende. Sério. Eu não sei como alguém que lê teoria literária é capaz de dizer que a narrativa do Rowling não prende, meu Deus. É. E o pior disso é que eu não tenho argumentos. Eu só não consegui ler o livro. Ele não foi pra frente. E eu tentei, assim, eu fiquei com ele vários dias, mas a leitura não fluiu e eu tive que largar. Não, eu tenho uma teoria. Sabe o que eu falei sobre os momentos? Acho que ele deveria estar num momento emocional diverso. Foi isso. Acabou, sabe? Alguma conjunção cósmica não me permitiu ler esse livro. É, gente, é isso. Tipo, a lua tava em, sei lá, Ares. Isso é muito Ares. Muito Ares. Bom, agora eu gostei desse livro. Na verdade, dessa série. Percy Jackson, eu gostei. Gente, eu não gostei. Juguem-me. Eu achei muito chato. Na verdade, assim, o Percy Jackson, ele faz um movimento que é muito filho da mãe pra você comprar todos os livros, sabe? Que é assim. Ele começa mais ou menos. Aí alguém te fala, não, o próximo livro vai ser legal. Aí você vai ler o segundo. Realmente, o segundo é mais legal. Aí você vai ler o terceiro. O terceiro não é mais legal. Mas aí você já leu até o terceiro? Agora vai, né? Então ele sobe e desce, assim. Mas eu achei muito chatinho. É assim, a minha principal questão com o Percy Jackson tem a ver com o que ela falou de ser emocional. Eu comecei a ler Percy Jackson num momento que ele andava, assim, Ai, não, tô cansado, não precisa me distrair. E aí eu comprei Percy Jackson, o livro, por acaso. Falei, ah, é uma saga, tem vários, e eu preciso me distrair por muito tempo. Aí eu comprei o primeiro, e aí eu li. Engraçado que eu não gostei das primeiras cenas, eu achei extremamente apelativo. Mas a leitura fluiu depois, me prendeu. Ai, que péssimo isso, né? Um leitor que se prende, enfim. Por que é péssimo? Ah, você não tem que ler só o que... Ah, não sei. Acadêmico. A leitura prendeu, eu achei apelativo no começo, porque logo nas primeiras cenas tem, sei lá, briga, enfim. Tem, na verdade, a construção do Percy como alguém... Coitado. Um coitadinho, é, que tá numa situação, que tem um padrasto horrível e a mãe que vai dando dele. É, se faltou falar que ele viveu debaixo da escada, né? Porque é super criativo também, essa criação desse personagem. É, eu achei bastante apelativo comparando com o Harry Potter. Porém, assim, eu não tenho... Quando eu peguei ele, não tava com uma exigência literária muito grande. Então, pra mim, a leitura fluiu. Me prendeu e eu gostei. Eu gostei das aventuras e gostei da história que construiu. E tem um fator. Ela não gosta por causa do uso da mitologia. E eu não conheço muito a mitologia. Então, eu gostei. Eu achei que faz sentido dentro daquele contexto. Tá bem amarrado. Mas... Bem amarrado, sério? Ah, eu achei. Não encontrei erros, mas eu não fiquei procurando. Ah, então. Tem isso. É, tem isso. Eu já falei pra vocês que eu sou cri-cri, né, gente? Eu sou péssima. E, assim, isso da verossimilhança, pra mim, foi um problema do Percy Jackson também. Tem umas coisas que eu acho, tipo, muito sem noção. É... O uso da mitologia também. Eu queria dizer que, sei lá, né? Essas coisas estão aí, pras pessoas usarem como quiserem. Mas me incomoda quando mudam muito, sabe? É a mesma coisa do Crepúsculo, né? Dos que fizeram os vampiros. E as pessoas falam, ah, deixa a mulher fazer o que eu sei. Não, gente. Não. Não. Não faz isso com os vampiros. Então, eu sou muito assim. Esse negócio dos monstros renascerem, por exemplo, no Percy Jackson. Ah, depois de um tempo eles voltam. Ah? Como assim? Ou o fato do Dédalo estar vivo, ter virado um robô. Não, gente. Para. Para. É demais a minha cabeça. É quase o Papai Noel de Narnia, entendeu? Então, eu achei meio chato. Mas, assim, uma coisa eu tenho que falar. A linguagem do Percy Jackson é muito legal, assim, pra pré-adolescente, eu acho. Ela realmente prende. E é um livro engraçado. Eu lembro de ter rido bastante, apesar de não ter gostado. Mas, ele é divertido. Pelo menos isso. Pelo menos, né, gente? Para falar de um clássico agora, outro divisor de opiniões. A gente pegou A Cidade das Serras, mas, na verdade, não é o único, tá? O que está em pauta aqui é o S de Queiroz. Eu gosto do S de Queiroz e eu gosto da prosa dele e eu gostei de A Cidade das Serras quando eu li e eu acho que deve ser a única pessoa que gostou desse livro das pessoas que eu conheço. Porque eu vejo as pessoas reclamarem muito. E eu adorava o livro e eu dava risada lendo o livro e eu li bastante o livro. Dava risada? Meu Deus! Eu não acredito nisso. Risada? Bom, gente, é assim. Tem uma cena em que o cara instalou um elevador numa casa de dois andares. E aí eles têm que... O elevador é para levar comida do andar de baixo para o andar de cima. Ele convidou, tipo, um monte de gente para comer um peixe incrível que essas pessoas pescaram. O elevador emperra e eles têm que pescar o peixe assado para, tipo, conseguir comer o peixe. É verdade, é engraçado. Gente, é bizarro. Eu acho a ideia do S de Queiroz super legal, né? Eu gosto do realismo, você sabe? E eu acho os enredos fantásticos também. Mas a descrição dele é o que me irrita. Então é tipo, eu leio sobre o S de Queiroz, eu leio a sinopse, eu já estudei S na faculdade, eu dou aula do S e beleza, ok, ele é um gênio. Mas na hora que eu vou ler, de fato, gente, não anda a história. Porque ele faz parágrafos imensos descrevendo apenas. E isso me irrita bastante. Então, assim, A Cidade de As Serras, por exemplo, eu terminei de ler porque eu tinha que ler para poder dar aula, né? A obra da Fuvete e tudo mais. Mas, assim, não é um negócio que eu vou ler por conta. Né, Paulo? E o Berto Lia, tipo, desde que tinha 16, 17 anos, já estava lá amando essa de Queiroz. Tipo, não. É, eu gostava. Amigo. Não dá para definir. Sexta pergunta da Tag. Um livro que seu amigo leu esse ano e gostou e um que ele não gostou? Ela leu as Crônicas de Nárnia, vocês devem saber, e ela não gostou. Algumas, algumas. Algumas Crônicas de Nárnia, né? É. Pelo menos quem acompanha o canal já sabe que eu não gostei, né, gente? Ela gostou de Budapeste. Budapeste, eu não sei se ela já, talvez conhecesse, mas eu falei para ela sobre o livro, porque eu gostei muito do livro quando eu li. Sim, não, eu li por indicação sua mesmo. E... Budapeste do Chico Buarque, viu, gente? Para quem não sabe. Isso. E ela gostou do livro, acho que, bom, eu não sei, eu quis fazer um mestrado sobre esse livro, porque eu acho fantástico, e na verdade a grande questão do livro é que ele deixa alguma coisa em aberto, ele não explica bem o final dele, você termina de ler o livro e fica, tá, o que aconteceu, quem sou eu nesse mundo, que mundo é esse? É, tem gente que cismou muito com os finais de livros, né? Eu não ligo muito não, se a obra tivesse sido boa. Eu não gostei muito do final do Budapeste, mas no geral o livro é muito bom, então fui embora. Ele é bem legal para a questão da identidade mesmo, né? É um livro bem moderno sobre as aparências e o que você é, o que você não é, e o fato de você não ser um só, né? Então é um livro que eu gostei bastante mesmo, fato. Humberto é... primeiro que o Humberto esse ano, gente, entrou no mestrado, então ele tá lendo loucamente só coisa chata. Mas... é... um livro que ele leu esse ano, e que ele adorou, e que ele me falou milhões de vezes, é o livro do Milton Ratum, se chama Dois Irmãos? Dois Irmãos. Ele adorou, ficou pirado nesse livro, só me fala desse livro, e tipo, eu criei uma associação, assim, toda vez que eu vejo um livro do Milton Ratum, entrevista, quadris, eu... Humberto, né? Já lembrei. Inclusive eu vou ler ainda esse ano Dois Irmãos, porque eu fiquei curiosa de fato, e eu descobri que tem uma versão em quadrinhos, você já viu? Ah, eu gostei muito. Eu fiquei com vontade de ver, porque eu gosto de HQ. Agora, que ele não gostou, eu não lembro de nenhum livro. Tem algum livro que você lê esse e eu não gostou? Eu li um livro que chama As Cenas e Afagos, do João Gilberto Nau, é um autor contemporâneo brasileiro, e eu li esse livro por indicação de um professor da faculdade, e vários amigos da faculdade adoram, e, enfim, é um livro meio clássico nesse meio, na literatura contemporânea brasileira, que é o que eu pesquiso, mas eu li e não gostei. Eu não... eu cismei com o livro, a construção do livro, enfim, não gostei. Eu terminei de ler o livro e fiquei achando que foi uma grande perda de tempo, isso geralmente não acontece comigo, mas tive essa impressão. Por último, a gente tem que indicar o livro para o amigo. Bom, a gente faz isso o tempo inteiro, tá, gente? Faz uns bons anos já que a gente faz isso. Eu queria indicar para o Humberto dois livros, não é a primeira vez que eu faço isso, mas agora eu vou fazer em público, que são dois dos meus livros favoritos, infelizmente eu não tenho nenhum deles aqui para mostrar para o Humberto, que são Admirável Mundo Novo e o Fahrenheit 451, né, que são duas distopias que eu gosto bastante, mas que também são clássicos. Então são livros muito bem construídos, acho que você ia gostar da linguagem também. Acho que você vai apreciar a construção, a linguagem, personagens e tudo mais, e também acho que tem o nosso estilo pessimista, mundo horrível, sabe, de ser. Então eu acho que você ia gostar bastante, de fato, acho que você devia tirar um tempo para ler esses dois livros, acho bem legais. Legal. E eu tenho duas indicações para fazer de livros. São dois clássicos dentro de determinados contextos. O primeiro é o livro do Borges, que chama O Aleph. Por acaso, este livro aqui que vocês estão vendo, eu ganhei de presente dela, por acaso eu falei, ah, tem um livro ali que é legal, e era semana do meu aniversário, e ela falou, ah, eu vou dar esse livro para você de presente. Eu falei isso por causa do autor, e o Borges é um clássico. Eu li os contos e achei incríveis. O Borges é um grande autor, ele é argentino, mas ele passou parte da vida na Europa e escreveu em espanhol, escreveu em inglês também. É, eu li Borges quando eu estava na faculdade, né, mas li um outro conto, nem vou lembrar agora, assim, quais. É um livro fantástico. O Borges, para mim, ele é, tipo, o que define a literatura como alguma coisa que faz de você uma pessoa melhor. Ele escreve uma literatura que te faz pensar sobre o mundo, sobre você, assim como o Machado de Assis faz. O Aleph, assim como outros livros do Borges, são grandes livros. E o outro livro chama Mayombe, não sei se dá para ver, né? É do Pepe Tela, um clássico da literatura angolana. A gente estudou literatura africana na faculdade, eu tenho uma grande paixão por alguns autores africanos. E pela professora Tânia também, que foi nossa professora de africanas. Um grande livro, na verdade, é um dos primeiros romances angolanos. Ele tem uma cara de formação da literatura, ele tem um apego à natureza que autores românticos brasileiros tiveram quando estavam formando a nossa literatura. Ele dá voz para vários guerreiros que lutaram na guerra anticolonial, e isso é muito bacana. Não tem um narrador único, ele tem vários narradores, e a nossa professora costumava dizer que a experiência da guerra colonial na África, nas colônias que países europeus tiveram na África, ela é uma experiência terrível e que não pode ser contada por uma pessoa só. Então ele divide a narrativa em vários narradores, e eu acho que esse livro é um livro fantástico. Bom, gente, essa foi a tag Amigos, Amigos, livros à parte. Espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha gostado, Beto. Gostei, obrigado. Participação especial, Roberto Neto. E semana que vem a gente tá aí de novo, tá bom? Feliz dia do amigo pra vocês. Tchau, tchau. Você não é da tia, muito. Tchau, gente.